Sabem que existe um programa de autores urbanos destinado às pessoas da FCSH? Sim, eu vi no site. Já tinha conhecimento. Eu já tinha ouvido falar alguns dias. Não, nunca tinha ouvido falar, mas fazia a mais pequena ideia. Ah, pelo FCSH não. Não soube. Não, soube há pouco tempo, soube, vi no site da FCSH, mas há tendência a subir primeiro no Facebook. E acho que é uma ideia muito interessante. Acho que está um bocado agora na moda essa ideia das hortas, até porque eu tenho-me percebido que vários autarkis têm começado a incentivar as pessoas a utilizarem terrenos, às vezes terrenos, o salto de dentes era um descampado, a começarem a utilizar as pessoas, a começarem a utilizar esses espaços, plantar o que elas quisessem. Até houve concursos em que as pessoas se candidatavam e as hortas foram então distribuídas. Eu acho isso uma iniciativa interessante, até porque, a nível da paisagem, nós temos descampados em sítulos feios, temos potassos terrenos que estão ali cultivados, verdes. Tenho de interesse, acho que dá outro ar à cidade, e acho que não se perde nada. Se as pessoas puderem cultivar os seus próprios produtos e ter produtos de maior qualidade, acho que só há benefícios. Eu sei que cá em Portugal isso começam a aparecer algumas hortas comunitárias. Sei que lá fora, por exemplo, o Reino Unido é uma prática que já começou a ganhar algum balanço. E acho que é uma ideia interessante. Fiquei-me surpreendida, acho que bem. É dinâmico. É dinâmico. Exatamente, é dinâmico. Dei-nos incentivar esse tipo de produção mais hortíquete, mais rural, que está se atender um bocadinho. Acho que, com esta base, é lógico. Fiquei-me gostar muito participar. Acho que até não tenho muita experiência, mas acho que até era uma... Sim, eu não estou muito por dentro do assunto, mas gostaria de ver melhor como é que as pessoas começam a fazer. Foi criado. A horta também está obrigada, não saiba trabalhar tão bem em campos. Mas... Faz-se tudo. A ver do gosto, faz-se tudo. Quando li, confesso que pensei em participar, se bem que o caldo onde é a horta da FCSH, no Muniar, é um bocado longe, se fosse de uma zona mais próxima de mim, possivelmente se elaboraria. Neste caso, essencialmente por causa da distância, mas fico atento para o sentido de no caso alguma coisa. Ou mais uma de FCSH, ou outra que não seja de FCSH. É um projeto interessante. Se calhar nem tanto pela questão da produção agrícola, mas mais até pela componente de relaxamento e dedicação a outras coisas que esse projeto permite. O tipo de produtos agrícola do plantarismo, se tivésse uma horta, tens alguma ideia? Cenouras, hortaliças e baratas. Arvores de fruto? Se calhar cobras e alfaces. O que é que plantaria? Não sei o que é que eles nos dão, assim, o que é que plantar. Mas... Uma coisa que crescesse alto. Sim, sei lá, tomate... Para podermos ver mais rápido os frutos do nosso trabalho. Cenouras, acho que sim, esse tipo de vegetais, já vou de saber como é que é. Não sei, acho que tentarias-me começar por... Informar-me e começar por alguma coisa que não fosse muito difícil. Bem, eu acho que plantaria couves, espinafres, cenouras. Acho que seriam os três preferidos.